Na tarde de ontem, em Coruripe, um caminhão carregado de blocos de concreto, ele simplesmente tombou e foi parar em um canavial. Dois homens morreram na hora e um terceiro ainda foi socorrido para Maceió pela equipe aérea. Vamos voltar ao vivo com Bruno Protasso para saber exatamente a atualização desse caso e trazer outras informações para a gente. Fala, Prota! Realmente, Tiago, foi um acidente que terminou com dois homens morrendo e uma vítima presa às ferragens na L101 Sul, no município de Coruripe, na última terça-feira. E o resgate da vítima que estava no local ainda consciente foi feito pelo SAMU de Alagoas e nós estamos com o médico do serviço aeromédico do SAMU aqui do estado, o Reginaldo Mello, que vai trazer detalhes para a gente de como foi esse socorro à vítima. Doutor, muito bom dia. Como foi o atendimento do SAMU no local? Bom dia, bom dia a todos da Pajussara. O atendimento, de início, é socorrência entre o via SAMU, certo, para o resgate aéreo daqui do estado. De início com presos em ferragens, não sabíamos quantos, mais ou menos, mas presos em ferragens. Seis quilômetros após Coruripe. Quando chegamos, deparamos com um caminhão caçamba capotado, com três vítimas, duas, infelizmente, já em óbito, e um ainda contactuando com a nossa equipe, conversando com a gente. Fomos no Falcão 03 da Polícia Militar, do grupamento aéreo daqui da CAESP, e com apoio de dois bombeiros também embarcados para ajudar o desencarceramento. Na ocorrência de início, como vimos, eles presos em ferragens, pedimos apoio também do Corpo de Bombeiros, que já foi acionado. Então veio a equipe do Corpo de Bombeiros lá de Pinedo, certo, darmos esse apoio para o desencarceramento dessas vítimas, e a gente poder trabalhar com a vítima que ainda estava consciente, estava viva ainda, a possibilidade de vida, né. Então manteve o contato comigo, todo o tempo passou lá do desencarceramento, uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, até desencarcerarmos. Tinha também apoios populares com o Caminhomuc, que ajudou bastante a esse desencarceramento, os bombeiros fizeram o desencarceramento. Tiramos as vítimas, tanto os dois que estavam em óbito, constatei o óbito no local, e como também tiramos consciente a segunda vítima, que era um rapaz de 32 anos, aparentemente com fratura em membro inferior, certo, mais lúcido, orientado, conversou comigo todo o tempo, conseguimos resgatar ele, levamos até a academia de polícia, onde a USA, a nossa unidade de suporte avançado, levou para o HGE, convida e para tomar todos os procedimentos no HGE. Foi um trabalho longo, porque também existia todo o cuidado com a situação do local, né, doutor? A vítima, que estava consciente, no caso, o homem que sobreviveu ao acidente, ela estava no meio dos, entre os dois homens que estavam também dentro do caminhão, né? Isso, de início, a vítima, a gente não tinha contato visual com a vítima, a vítima estava no meio do caminhão, falou, a cabine do caminhão, basicamente ela achatou, ficou em torno de meio metro de cabine, ele estava deitado, não tinha, o único contato com ele era o pé dele, que a gente via, e pela voz. Então, a vítima, de um lado, tinha contato, mas estava em óbito, do outro lado também, o motorista, infelizmente, também em óbito, mas a gente tinha contato verbal com ele, não dava para ver de forma alguma, e o trabalho maior ali era desencarcerar, tirar o caminho dali sem machucar, sem causar mais danos ao paciente, ou que a gente pudesse perder esse paciente nesse desencarceramento. Então, ali foi quase duas horas de trabalho exaustivo, o corpo de bombeiro, a polícia, o militar deu apoio também, e a gente do grupamento aéreo, demos apoio para retirar essa vítima. Graças a Deus, conseguimos retirá-lo, consciente, e o mesmo até contou de tudo o que aconteceu, relatou que foi o pneu que estourou quando ele estava vindo, era uma reta, foi o pneu da caça que estourou, eles capotaram várias vezes. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho, que felizmente conseguiu fazer o resgate deste homem, que estava também dentro do caminhão. Nós reforçamos que o acidente aconteceu na última terça-feira, Tiago, e infelizmente duas pessoas morreram no local mesmo, não resistiram aos ferimentos. Mas o homem de 32 anos foi socorrido nesse trabalho que foi relatado pelo SAMU de Alagoas, em parceria com o Corpo de Bombeiros, e segundo o próprio homem que estava no caminhão, o pneu do caminhão estourou e eles perderam o controle, o caminhão capotou em uma área de canavial no município de Coruripe, no litoral sul de Alagoas. Eu volto com você no estúdio. Olha, voltando a falar sobre o acidente com o caminhão carregado de blocos de concreto que tombou e foi parar em um canavial na rodovia L101 Sul, em Coruripe. O Hospital Geral do Estado informou em nota que o paciente Ubiratã José Barbosa, de 32 anos, continua internado na área vermelha de trauma devido a uma fratura no membro inferior direito, viu? Seu quadro de saúde é considerado estável. Tá aí, portanto, a informação complementar, tá bom?